Sem você E amores de verdade Surjam no olhar Acredito que a gente possa Ser feliz Desculpe chegar Sem avisar Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo que Já não me ama Estranho em coisas Pra falar Pra mim são difíceis De dizer Em sonhos de amor Sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor De sol, de flor Que a tua bacana solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Desculpe chegar Desculpe chegar sem me avisar Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo Quem já não me ama Quem já não me ama E sai mil coisas Pra falar Pra mim são difíceis Pra falar Pra mim são difíceis De dizer Teu amor Teu amor Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Pra acordar Que a tua bacana solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu tive que perder Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Pra acordar Que a tua bacana solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você 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 Sem você Vem de um tempo E me revencer Eu me vi Naquela história De outra estação E sem vidas são varridas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade sujam no olhar Acredito que a gente possa ser feliz Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama Estranho coisas pra falar Traz são difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Meu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Que a tua barra na solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Desculpe chegar sem avisar Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo Que já não me ama E sai mil coisas pra falar Pra mim São difíceis de dizer São difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Teu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Que a tua barra na solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Vim contar Que a tua barra na solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Com você Com você Com você Obrigado.